Era uma vez uma vila. Para os que têm memória comprida, não faz tanto tempo assim. E para os que têm perna comprida, não ficava tão longe. Essa vila se chamava Bosque Maior, porque era mais comprida do que Bosque Menor. Mas mesmo assim, nem era tão grande. Mas era muito próspera e muitas pessoas viviam ali. Pessoas boas, pessoas más, pessoas meio a meio, como em qualquer lugar, né? Era uma vila conhecida ali na região, famosa pelas habilidades de seus profissionais e seus ofícios. Mas também muito conhecida pela sua culinária. Lá tinha uma grande cozinha que pertencia ao conselho da vila. E o mestre Cuca era uma pessoa muito importante. A casa do mestre Cuca e a cozinha ficavam ao lado do grande salão. Que era o maior, mais antigo e mais bonito prédio daquele lugar. Era todo feito de pedra e madeira muito bem cuidado. Mas não era mais pintado ou folhado a ouro como era antigamente. Lá nesse salão, os moradores da vila se encontravam para debates, festas públicas, reuniões familiares. Então imaginem, o mestre Cuca vivia muito ocupado, porque ele tinha que sempre preparar o prato adequado para cada situação. E de todas as festas que tinha por lá, tinha um festival. Que era o mais esperado por todo o mundo daquela vila. O único que acontecia no inverno. Ele durava uma semana. E no último dia, durante o pôr do sol, tinha uma folia chamada A Festividade das Boas Crianças. Mas não muitas crianças eram convidadas. De qualquer modo, era meio por sorte que uma criança era convidada para a festividade dos 24. Porque acontecia só a cada 24 anos e apenas 24 crianças eram convidadas. Obviamente, algumas que deveriam ser convidadas, não eram. Outras que não mereciam ser convidadas, eram, por engano. Porque é assim que acaba acontecendo. Não importa o quão cuidadosos sejam os organizadores do evento. E para aquela ocasião tão especial, todo mundo esperava que o mestre Cuca desse o seu melhor. E além de muitas outras coisas gostosas que ele devia preparar, fazia parte da tradição que ele fizesse um maravilhoso, um incrível, um delicioso bolo. Mas não era qualquer bolo. Era o grande bolo. E tinha que ser realmente maravilhoso. E se fosse, o Cuca seria sempre lembrado. Porque, né? Dificilmente um Cuca durava tanto tempo na sua função a ponto de fazer um segundo grande bolo. Um belo dia, o Cuca reinante da época, para surpresa de geral, anunciou do nada que precisava de férias. E foi embora. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele ficou um tempão sem dar notícias. E só meses depois ele voltou. E voltou bem diferente. Ele sempre tinha sido um homem bom. E adorava ver as pessoas se divertindo. Embora ele mesmo fosse assim, mais calado, mais sério. Mas agora, estava completamente mudado. Estava alegre, cantarolante, sempre fazia coisas engraçadas nas festas. Muito diferente do que se esperava de um mestre Cuca. E, além disso, ele não voltou sozinho. Voltou com um aprendiz. Aí sim, o pessoal da vila ficou pasmo. Mas não ficaram espantados com o fato de mestre Cuca ter um aprendiz. Isso era normal, na verdade. Sempre foi assim. O mestre Cuca escolhia um aprendiz. E, aos poucos, ia ensinando para ele tudo o que sabia. E, à medida que envelheciam, o aprendiz ia assumindo cada vez mais o trabalho importante da cozinha. De modo que, quando o mestre Cuca se aposentasse ou morresse, lá estava o aprendiz. Prontinho para se tornar o mestre Cuca da vez. Até aí, tudo bem. O lance é que este mestre Cuca nunca tinha escolhido um aprendiz. Ele sempre dizia, Vou escolher um assim que encontrar algum que sirva para mim. E ele trouxe um mero garoto. Não um menino da vila. Ele era mais doce que os meninos dali. E mais rápido. Tinha a fala mansa. E era muito educado. Mas era ridiculamente jovem para o trabalho. Parecia que nem tinha chegado na adolescência ainda. Mas escolher o aprendiz era uma tarefa do mestre Cuca. E ninguém tinha o direito de interferir nisso. Então, o menino ficou. E ficou morando na casa do mestre Cuca. Até ter idade suficiente para ter a sua própria casa. E as pessoas logo se acostumaram com ele por ali. Ele até fez alguns amigos. O mestre Cuca e os seus amigos o chamavam de Alf. Mas para todo o resto da vila, ele era um pupilo. E assim o tempo passou. Passou. Passaram-se três anos. Numa manhã de primavera, o mestre Cuca tirou o seu chapéu alto e branco. Dobrou o seu avental limpo. Pegou um cajado, uma pequena bolsa. E quando não tinha ninguém olhando, ele se despediu de Alf. E foi embora. Adeus por hora, Alf. Deixo você para conduzir as coisas da melhor forma que puder. O que é sempre muito bem. Desejo que dê tudo certo. Caso a gente se encontre de novo, espero saber de tudo. Conte a eles que eu saí de férias outra vez. Mas nesse caso, não devo voltar. E aí rolou uma agitação na vila. Todo mundo ficou louco da vida quando soube disso. Mas isso é coisa que se faça? Mas que absurdo. Fazer um negócio desse sem dar nenhuma explicação. Nenhum motivo. Não deu nem tchau. O que vamos fazer sem um mestre Cuca? Como vocês perceberam, em nenhum momento eles cogitaram fazer do pupilo um mestre Cuca. Ele até já tinha crescido um pouco, mas ainda parecia um garoto. E também só estava naquele cargo há três anos. E depois de muito debate, muita conversa, sem terem encontrado ninguém melhor, eles escolheram um homem da vila que sabia cozinhar o básico. Carvalheiro era o seu nome. Quando ele era mais jovem, ele ajudava o mestre Cuca em dias de muito trabalho. Mas o Cuca nunca tinha gostado dele o suficiente para fazer dele o seu aprendiz. Mas agora ele já era um homem, casado, com filhos e muito cuidadoso com dinheiro. Pelo menos ele não vai embora sem dar notícias. Comida medíocre é melhor do que nada. Ainda faltam sete anos até o próximo grande bolo. E espero que ele dê conta disso. Agora, Carvalheiro ficou muito feliz com o rumo que as coisas tinham tomado. O sonho da vida dele era ser mestre Cuca e ele sabia que ia dar conta disso. Várias vezes, quando ele ficava sozinho lá na cozinha, ele colocava aquele chapéu alto e branco de mestre Cuca e ficava se olhando no reflexo da frigideira e dizendo Ó, como vai mestre? Nossa, esse chapéu lhe caiu muito bem. Parece até que foi feito para você. Mas bom, as coisas correram razoavelmente bem no começo. Carvalheiro dava seu melhor e tinha pupilo para ajudá-lo. Na verdade, ele ficava lá, observando o pupilo trabalhar e aprendia muito com ele. Mas ele jamais admitiria isso. E o tempo passou e já estava chegando a época da festividade dos 24. E Carvalheiro teve que começar a pensar no bolo que ele iria fazer. Fingia que estava tudo bem, que estava seguro. Mas lá dentro, lá dentro mesmo no fundo do coração, ele estava muito, muito, muito preocupado. Tudo bem que agora ele já tinha sete anos de experiência como Cuca e tinha dado conta das comidas e bolos de todas as outras festas. Mas também sabia que o grande bolo era outra história. Era um bolo muito esperado e deveria satisfazer não só as crianças, como também os mais severos críticos. E, além do sabor, eles esperavam que o bolo tivesse algo de super diferente. Não que fosse só uma cópia do bolo anterior, sabe? Então, Carvalheiro pensou um tempão e decidiu que o bolo deveria ser muito saboroso e muito doce. Todo coberto de glacê. Pupilo tinha uma mão muito boa para glacê. O bolo vai ficar lindo e feérico, pensava ele. Fadas e doces eram as pouquíssimas coisas que ele sabia sobre crianças. E, pensando nisso, ele teve a ideia de colocar uma boneca bem no alto do bolo, toda vestida de branco e com uma varinha mágica na mão. Mas, quando ele começou a separar os ingredientes, ele se deu conta de que ele não sabia muito bem o que deveria ir no grande bolo. Ele estava procurando algumas especiarias ali pela cozinha quando ele se lembrou de uma caixa que o antigo mestre Cuca, aquele que foi embora do nada, guardava suas coisas para bolos especiais. Depois de uma rápida busca, ele encontrou a caixa. Soprou a poeira da tampa e abriu. E ali, sabe o que ele encontrou? Um monte de coisa velha e mofada. Só que, num compartimento no canto da caixa, ele encontrou uma estrela. Era pequena, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Ela até parecia de prata, mas estava toda suja e enferrujada. Ele ergueu a estrela contra a luz e disse Hum, engraçado. Não, não é engraçado. Respondeu uma voz atrás dele. Era Pupilo, que nunca tinha falado com ele daquele jeito. Quer dizer, Pupilo quase nunca falava. Mas Carvalheiro não entendeu nada. O que você quer dizer, meu jovem? O que quero dizer é que não é engraçado. É encantado. Vem de féria. É uma estrela fata. Você está falando que... Era só o que me faltava féria. Ai, as crianças da festa vão morrer de rir quando eu contar isso. Que indícola. Então, o mestre Cuca decidiu que ia colocar aquela estrela na massa do bolo. E junto com ela, colocaria também algumas moedas para surpreender os 24 convidados. Esse realmente era o tipo de coisa que divertia muito as crianças da vila. E, no tempo certo, o bolo foi feito, assado e confeitado. Principalmente por Pupilo. E assim, chegou o grande dia. O grande bolo ficou no meio da enorme mesa. Rodeado pelas 24 crianças, com suas 24 velas. Era lindo de se ver. E o bolo era alto. E se erguia até formar uma pequena montanha. Tinha árvores por toda a encosta. E na ponta do bolo, tinha uma linda figura, toda de branco. Numa perna só, assim, como se estivesse dançando. E na mão, ela segurava uma fina varinha de gelo, que fazcava a luz. Feita por Pupilo, claro. E as crianças ficaram de olhos arregalados e boca aberta, olhando para o bolo. Pupilo e o mestre Cuca estavam ali, presentes na festividade. E antes de servirem o bolo, o mestre Cuca falou. Eu deveria contar a vocês, meus queridos, que dentro deste adorável glacê, tem um bolo feito de muitas coisas boas para comer. Mas, do mesmo modo, bem misturado nele, estão várias coisinhas bonitas, badulakes, moedinhas e não sei o que é mais. Há 24 no bolo. Então deve haver uma para cada um de vocês. Se a fada rainha jogar justo. E, ah, eu ia me esquecendo, há 25 nesta noite. Há também uma pequena estrela de prata, mágica, especial, ou algo assim. Como diz o Sr. Pupilo? Então, tenham cuidado. Se vocês quebrarem um de seus belos dentes da frente com ela, a estrela mágica não vai consertá-lo. Mas suponho que encontrá-la seja algo especial. Digno de sorte? Ah, sei lá. Era um bolo gostoso. E ninguém reclamou. O único defeito era o tamanho. Poderia ter sido melhor. Deu, assim, um pedaço grande para cada criança e não sobrou nada. Quem quisesse repetir, não podia. E os pedaços também foram desaparecendo de seus pratos. E, vez ou outra, apareceu uma moedinha aqui, um badulake ali. Alguns encontraram um, outros encontraram dois, outros não encontraram nenhum. Porque a sorte é assim. E quando todos os pedaços foram devorados, nem sinal da estrela. O Cuca achou que podia ter derretido. E ficou rindo da cara do Pupilo, dizendo. Olha, a estrela mágica voltou para o reino das fadas. Mas Pupilo não achava a menor graça. De qualquer forma, a estrela era de prata e realmente era uma estrela fata. O aprendiz não se enganaria com um negócio desse. E o que aconteceu foi que um dos meninos que estava lá, engoliu a estrela, sem perceber. E a estrela ficou lá, escondida em algum lugar que ele não pudesse sentir. Pois era assim que se esperava que ela ficasse. E ela ficou lá por um longo tempo, até que finalmente o seu dia chegou. Pois bem, lá na festividade dos 24, o menino engoliu a estrela do bolo, que era mesmo uma estrela fata, e não sentiu nada. Nadinha. E a estrela ficou lá, quietinha. E o tempo passou, passou. Alguns meses depois, numa noite não muito escura, o menino acordou antes do nascer do sol. Ele não queria mais dormir. Era seu aniversário. Ele estava completando 10 anos. Saiu da cama, olhou pela janela, e o mundo parecia calmo e espectante. Uma leve brisa fresca passou e agitou a copa das árvores. Os primeiros raios de sol começaram a aparecer, e ele ouviu o alvorecer da canção dos pássaros. O som ia crescendo, vinha em sua direção, até que o preencheu por inteiro. Preencheu também todo o lugar ali em volta da casa. E seguiu como uma onda de música rumo ao oeste. Então, o menino começou a cantar. Ele cantava alto e claro, em palavras estrangeiras que ele nunca tinha ouvido antes, mas parecia que conhecia muito bem. E ele cantava e cantava, e sua voz ia se espalhando por todos os cantos. Quando, de repente, a estrela caiu de sua boca, e ele a pegou com a sua mão aberta. Ela era de prata brilhante agora, e reluzia com a luz do sol. Mas a estrela tremeu, se levantou um pouquinho como se estivesse pronta para fugir dali. E ele, sem pensar, bateu com a mão em sua cabeça. E a estrela ficou lá, grudada no meio da sua testa. E assim ele a usou, por muitos anos. Ela se tornou parte do seu rosto, e poucas pessoas da vila notaram, porque, geralmente, a estrela não brilhava. Ficava lá, apagadinha. Na verdade, parecia que a luz da estrela tinha passado para os seus olhos. E sua voz também tinha mudado, e ficava cada vez mais linda conforme ele crescia. E assim o tempo passou, os anos passaram. E agora, ele não era mais um menino, ele era um homem. Ele resolveu seguir os passos do seu pai, e se tornou ferreiro. E era justamente pelo nome de ferreiro que ele era conhecido por todos. E olha, ele ficou muito conhecido na região. Não só na sua vila, mas em várias outras vilas vizinhas, justamente pela qualidade do seu trabalho. Ele era o melhor ferreiro, e podia fazer qualquer coisa com ferro. A maior parte das coisas que ele fazia eram coisas para o dia a dia. Tipo ferramentas, utensílios de cozinha, potes, panelas, pregos, parafusos, dobradiças. Tudo que ele fazia era forte e de ótima qualidade. Além de serem muito bem modelados e agradáveis de se olhar. Mas ó, ele nunca forjou nenhuma arma. Nenhuma minha. Nenhuma espada, nenhuma lança, nenhuma ponta de flecha. Obviamente, se ele tivesse feito isso, ele teria sido assunto em muitos contos. E com certeza, até os reis iriam querer comprar suas armas. Mas não, nunca forjou nenhuma. Ele cantava enquanto trabalhava. E quando o ferreiro começava a cantar, qualquer um que estivesse ali perto, parava o que estivesse fazendo. Só para ouvir e apreciar aquela linda voz. E isso era tudo o que as pessoas sabiam sobre ele. Mas é claro que tinha muito mais para se saber. O que ninguém sabia é que ferreiro ficou familiarizado com fééria. E conhecia muitas de suas regiões. Mas isso ele não conversava com ninguém. Também, todo mundo lá era muito parecido com o carvalheiro. Então, né? Melhor nem perder tempo. Mas essas coisas, ele podia conversar com a sua esposa e com seus filhos. Deles, ele não podia manter segredo de jeito nenhum. Porque muitas vezes, a estrela brilhava em sua testa. Ela brilhava depois que ele voltava de suas longas caminhadas, que fazia sozinho. Ou quando voltava de uma viagem. De tempos em tempos, ele dava uma saída. Às vezes caminhando. Às vezes a cavalo. E geralmente se supunha que era a trabalho. E às vezes era. Mas às vezes, não era. Ele tinha negócios próprios em fééria. E lá, era bem-vindo. Porque a estrela brilhava em sua fronte. Lá, os males menores evitavam a estrela. E dos males maiores, ele estava protegido. Em fééria, ele caminhava na maior parte do tempo em silêncio. Entre os povos menores e as criaturas gentis da floresta. Ele caminhava pelos belos vales. Pelas águas cristalinas, que quando a noite chegava, refletia o brilho das estrelas. E quando o dia chegava, refletia o cume das montanhas mais distantes. E ele decidiu, então, caminhar até o coração do reino. E assim, pegou o caminho. E andando, ele admirava as flores, as árvores. Sentia a brisa suave no seu rosto. Enquanto caminhava para o seu destino, ele foi surpreendido por uma névoa cinza e densa que fez toda a paisagem desaparecer. E ele não conseguia ver nada diante dele. Nada, nada, nada. Ficou vagando, perdido, sem saber para onde estava indo. Depois de muito, muito caminhar com dificuldade, completamente sem direção, a névoa resolveu ir para longe. E ele descobriu que estava numa larga planície. E do lugar onde ele estava, ele viu uma raiz imensa. E essa raiz era da árvore do rei. Se eu contar, vocês não vão acreditar. A árvore brotava como se fossem torres, uma em cima da outra até o céu. E ela tinha um brilho e brilhava como se fosse o sol do meio-dia. E essa árvore dava, de uma só vez, muitas folhas e muitos frutos. Mas não como as árvores que a gente conhece, que dão um fruto por árvore. Os frutos da árvore do rei não eram iguais. Era cheio, lotado de frutos, um diferente do outro. Era uma coisa linda de se ver. E depois de um tempão admirando a árvore, ele seguiu seu caminho. E sentindo a brisa fresca no seu rosto, ele caminhou por mais um bom tempo. Mas de repente, aquela brisa fresquinha começou a virar um vento. E esse vento foi aumentando, 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 até que virou uma ventania. Folhas, flores, galhos, tudo começou a ser levado pelo vento. E o vento estava ficando tão forte, mas tão forte, que Ferreiro começou a tentar se segurar em tudo que estava pela frente. Tentando não ser levado pelo vento. E depois de algum tempo, a ventania ficou tão incontrolável, que Ferreiro foi arrastado pro lado do céu. Ia girando, ia caindo, completamente sem controle, sem saber o que fazer. E ele estava lá de um lado pro outro, sendo arrastado pelo vento, quando ele conseguiu se segurar em alguma coisa. Era o caule de uma jovem bétula. E ele segurava com força, com força, e o vento tentando tirar ele de lá. E ele segurando, segurando, quando por fim, uma rajada de vento derrubou a bétula. E ela caiu no chão. O vento, então, foi embora. Ele se levantou e viu que a bétula estava sem nenhuma folha em seus galhos. E ela chorava, e chorava, e suas lágrimas caíam pelos seus ramos, que pareciam chuva. Bendita seja a bétula, como posso fazer pra te agradecer? Nada, apenas vá embora. O vento está caçando você. Você não pertence a esse lugar. Vá embora e não volte nunca mais. Depois de ouvir as palavras da bétula, ele pegou os caminhos pra fora de férias e seguiu. Triste. Sentia seu coração partido, porque ele não podia abandonar a férias assim. Do nada, de uma vez por todas. Depois do encontro com a bétula, Ferreiro não entrou mais em férias. Quer dizer, só por um tempo. Ele não podia abandoná-la assim, pois tinha o desejo de ir mais além. E foi isso que ele fez. Algum tempo depois, ele já não aguentava mais. Então, se pôs a caminho até Féria. Lá, ele encontrou uma estrada, através das montanhas altas e muito íngremes. Ele até se sentiu intimidado pelo tamanho das montanhas, mas mesmo assim, seguiu o caminho. No fim desse caminho, ele encontrou uma passagem. Escalou. E depois de muitos dias de grande ousadia, ele chegou até uma fenda estreita e olhou pra baixo. E lá, ele viu o valde sempre nascente, onde o verde é mais verde do que qualquer verde que você já viu. Lá, o ar é tão lúcido, que você pode ver a língua vermelha dos pássaros cantando nas árvores do outro lado do vale. E além do canto dos pássaros, ele ouviu também o som de... Cachoeira! Sem pensar duas vezes, ele correu lá pra baixo. E assim que ele colocou os pés na grana do val, ele ouviu vozes. Eram elfos cantando em um gramado ao lado do rio, todo iluminado pelos lírios. E lá, ele encontrou várias donzelas dançando em rodas cheias de graça, em movimentos tão encantadores, que ele caminhou até a roda. E assim que chegou lá, todas pararam de dançar. Uma jovem donzela, de cabelos esvoaçantes, caminhou até ele. Você está ficando muito ousado, frontestrelado. Não está? Você não tem medo do que a rainha poderia dizer se soubesse disso? A não ser que você tenha a licença dela. Ele ficou morrendo de vergonha. E sentiu isso porque percebeu que ela lia os seus pensamentos. E ele pensou que achava que aquela estrela na sua testa era seu passaporte pra ir e vir onde ele quisesse. E pelo visto, não era. Mas ela sorriu e o convidou pra dançar. Ela o tomou pela mão. Foram até a roda. E lá eles dançaram e dançaram, mas não por muito tempo. Logo, eles fizeram uma nova pausa. Então, a donzela se abaixou, pegou uma flor branca diante de seus pés e colocou no cabelo dele. Adeus agora! Talvez possamos nos encontrar de novo. Com a licença da rainha, é claro. Ele não se lembrou de nada do caminho da volta depois de tudo que tinha acontecido. E, de repente, se viu cavalgando em seu próprio país. Quando passava em algumas vilas, as pessoas olhavam maravilhadas pra ele. E o seguiam com os olhos, até o perderem de vista. E quando ele chegou em sua própria casa, sua filha veio correndo recebê-lo cheio de alegria. E ela ficou encantada quando viu que a estrela brilhava forte na testa de seu pai. Mas quando ele cruzou a soleira da porta e entrou em casa, a estrela apagou novamente. Sua esposa tirou gentilmente a flor de seus cabelos e colocou em sua mão. Essa flor era diferente. Parecia uma coisa vista de longe, mas estava logo ali. E dela veio uma luz tão forte, mas tão forte, que projetou sombras nas paredes do quarto, que estavam escuras por conta do anoitecer. A sombra do ferreiro na parede era enorme, muito maior que a de sua esposa. Ele parecia um gigante. Aquela flor não murchou, nem se ofuscou. E eles a guardaram como um segredo e um tesouro. O ferreiro fez uma pequena caixa com chave e eles guardaram a flor lá dentro. E lá ela ficou e foi passada adiante por gerações, gerações e gerações da sua família. E os anos não pararam na vila. E enfim, chegou outra festividade dos 24. Naquele tempo, Alf já tinha se tornado mestre cuca e já tinha escolhido seu aprendiz, que se chamava Arpista. Certo dia daquele ano, era outono. E ferreiro estava andando nos bosques de férias, pisando nas folhas vermelhas caídas no chão, quando ele ouviu passos atrás dele. Naquela visita, ele recebeu uma convocação para uma longa jornada. A maior que ele já tinha feito. E ele foi guiado e protegido. Mas nunca conseguiu se lembrar dos caminhos que ele tinha percorrido. E depois de muito, muito, muito caminhar, ele chegou num lugar alto, sob um céu cheio de estrelas. E lá ele foi levado perante a própria rainha. Ela não usava nenhuma coroa e não tinha nenhum trono. Apenas ficava lá. Com toda a sua majestade e glória. Tudo em volta dela era uma grande hoste em chamas brilhantes. E sobre a sua cabeça queimava uma chama branca. Ela era muito, muito alta. Mais alta do que qualquer ponta de lança. Ela fez um sinal para ele se aproximar. E ele, tremendo, deu um passo à frente. Uma trombeta soou alta e clara. E, de repente, os dois estavam sozinhos. Quando ele tomou coragem e ergueu o rosto para a rainha, ele não podia acreditar. Ele estava maravilhado e perturbado ao mesmo tempo, porque naquele momento ele a reconheceu. Era a donzela do Val, a dançarina, cujos pés brotavam flores. Ela sorriu ao ver que ele tinha lembrado e caminhou na sua direção. E eles falaram por muito tempo. Na maior parte, sem palavras. E ele aprendeu muito com os pensamentos dela. Então, a mente dele começou a recapitular toda a sua vida, até chegar o dia da festividade das crianças. E a chegada da estrela. E, de repente, ele viu de novo a pequena figura dançante em cima do bolo, segurando a sua varinha. E, novamente, baixou os olhos diante a beleza da rainha. Mas ela riu e disse Não se sinta pesaroso por mim, fronte estrelada. Nem muito envergonhado por sua própria gente. Antes uma bonequinha, talvez, do que nenhuma memória de féria. Para alguns, o único vislumbre. Para outros, o despertar. Desde aquele dia, você desejou em seu coração me ver. E eu concedi o seu desejo. Mas não posso lhe dar mais nada. Agora, na despedida, vou fazer de você o meu mensageiro. Se encontrar o rei, diga a ele. A hora chegou. Deixe ele escolher. Mas, senhora de férias, onde está o rei? Se ele não lhe contou, fronte estrelada. Então, eu também não devo. Mas ele faz muitas jornadas e pode ser encontrado em lugares improváveis. Agora, ajoelhe-se por reverência. Então, ele se ajoelhou. Ela se inclinou. Colocou a mão em sua cabeça. E uma grande quietude veio sobre ele. E ele sentiu paz. Quando, depois de um tempo quietude passou, ele ergueu a cabeça e se levantou. A noite estava chegando. As estrelas estavam pálidas. E a rainha tinha partido. O campo, agora, estava silencioso e vazio. E ele sabia que precisava ir embora. Para sempre. Ele foi caminhando, ponderando tudo o que tinha ouvido e aprendido. E ele estava tão distraído que nem ouviu passos atrás dele. Quando, de repente, uma voz disse ao seu lado. Você está indo pelo meu caminho, fronte estrelada. Ele tomou um susto e, quando olhou para o lado, ele viu um homem. Ele era alto. Andava com uma leveza e usava um capuz verde escuro. Que cobria parte do seu rosto. Ferreiro ficou intrigado. Porque só as pessoas de fé aérea o chamavam de fronte estrelada. E ele ficou incomodado por não se lembrar daquele homem. Mas, mesmo assim, seguiram juntos todo o caminho. Até chegarem na vila de Bosque Maior. Enquanto caminhavam, Ferreiro se lembrou das palavras da rainha. E disse ao homem ao seu lado. Antes de seguir minha viagem de volta para casa, uma grandiosa senhora me confiou uma mensagem. E creio que hoje estou deixando féria. E não devo voltar nunca mais. A mensagem é para o rei. Você sabe onde encontrá-lo? Sei sim. Qual é a mensagem? A senhora me pediu apenas para dizer. A hora chegou. Deixe-o escolher. Entendo. Não se preocupe mais. E assim, seguiram em silêncio o caminho para fora de férias. O único ruído era do farfalhar das folhas embaixo de seus pés. E lá estava Ferreiro. Caminhando ao lado daquele homem misterioso, que usava um capuz que cobria parte de seu rosto. E Ferreiro contou para esse homem a mensagem que a rainha tinha pedido para ele dar ao rei de Féria. A hora chegou. Deixe-o escolher. E quando estavam nos limites de Féria, o homem se virou para Ferreiro e colocou o capuz para trás. Era Alf, o pupilo. Ele que tinha sido aprendiz do carvalheiro. Aquele chato. Que fez o bolo da festividade dos 24, quando Ferreiro encontrou a estrela. E agora era ele quem era o mestre cuca da vila de Bosque Maior. E Ferreiro reconheceu na hora, se lembrava dele. Se lembrava de seus olhos brilhantes, enquanto cortava o bolo lá na festividade dos 24. Anos atrás. E agora, Alfie deveria ser um homem mais velho? Com cabelos brancos, pele enrugada. Mas não. Parecia o mesmo jovem aprendiz que tinha chegado na vila. Anos atrás. Nenhum cabelo branco. Nenhuma listrinha no rosto. E seus olhos brilhavam, como se refletissem em uma luz. Ele olhava para Ferreiro com os olhos amigáveis. Então ele levantou a sua mão e com o dedo indicador, tocou na estrela em sua testa. Não acha, mestre Ferreiro, que é hora de desistir desta coisa? Sei que deve parecer difícil, mas ela não deve pertencer a um homem para sempre. Nem ser guardada como relíquia de família. Ela lhe foi emprestada. E talvez você não tenha pensado que mais alguém precise dela. Quando ouviu isso, Ferreiro não gostou muito, não. Ele queria ficar com a estrela, queria poder guardá-la como lembrança, sei lá. Mas depois ele pensou. Era um homem generoso. Ele se lembrou com muita gratidão de tudo o que a estrela lhe trouxe. Então, o que eu devo fazer com ela? Devo entregar para a rainha ou para o rei de Ferreiro? Você poderia entregá-la para mim, se não achar muito difícil. Você iria comigo até a dispensa e colocaria de volta na caixa onde o seu avô a deixou. Meu avô? Eu não sabia disso. Ninguém sabia. Só eu. Ele a trouxe de fééria. Isso você sabe, sem perguntar. Ele a deixou para trás na esperança de que ela pudesse chegar até você, seu único neto. Então, ele me contou, pois pensava que eu pudesse providenciar isso. Ele era o pai de sua mãe. Eu não sei se ela lhe contou mais sobre ele e se ela, de fato, sabia mais para contar. Cavalcante, ele era chamado e era um grande viajante. Ele vira muitas coisas e podia fazer muitas coisas antes de ter se estabelecido e se tornado mestre coca. Mas ele foi embora quando você tinha apenas dois anos de idade. E eles não encontraram ninguém melhor para segui-lo do que carvalheiro. Pobre homem. Ainda assim, como esperávamos, eu me tornei mestre a tempo. Nesse ano, deverei fazer outro grande bolo. O único coca até hoje, onde já se sabe, que chegará a fazer dois grandes bolos. E eu gostaria de pôr a estrela nele. Muito bem. Você vai tê-la. Mas sabe quem vai encontrá-la? Eu gostaria de saber se você souber, mestre coca. Saber disso deve deixar mais fácil me separar de algo tão querido para mim. Veremos. Nada mais disseram e continuaram o caminho até chegarem à vila. Então, caminharam até o salão, que estava todo pintado, de dourado, invernizado. E já tinha rolado muita discussão na vila sobre isso. Uns gostaram, outros não gostaram. mas, como foi de graça, ninguém gastou um centavo, foi tudo por conta do mestre coca. Deixaram ele fazer do jeitinho que ele quis. Então, Alf conduziu o ferreiro por uma pequena porta nos fundos e foram para baixo por uma passagem estreita que levava até a dispensa. Lá, ele acendeu uma vela, destrancou o armário. De dentro do armário, ele tirou uma caixa toda preta e ele abriu a tampa. Um único compartimento estava vazio. O resto estava todo preenchido por diversas especiarias. Os olhos do ferreiro começaram a marejar. Ele colocou a mão na testa e a estrela saiu. Prontamente. Ele sentiu uma repentina apontada de dor. e muitas, muitas, muitas lágrimas saíram dos seus olhos. A estrela brilhava forte, mas curiosamente ele não podia mais vê-la. Via apenas uma luz brilhando distante na palma da sua mão. E como não via a estrela, pediu que Alf a colocasse na caixa. E assim ele fez. Quando ele pegou a estrela da mão e colocou em seu lugar, o brilho apagou. Você me deu a estrela livremente. Então, eu vou te contar para qual criança ela vai. Ela vai para a criança que você escolher. Ferreira foi pego de surpresa. Ficou um tempo em silêncio pensando. Bom, eu fico pensando no que você vai dizer da minha escolha, mas pensei em Tim, o bisneto de Carvalheiro. Eu sei que você tem muitas razões para não gostar do nome Carvalheiro, mas Tim é diferente. Ah, eu adoro o pequeno Tim, mas sei que ele não é uma escolha muito óbvia. Eu percebi isso. Ele deve ter uma mãe sábia. E posso te dizer que você também não foi uma escolha óbvia. E eu concordo, de fato. Já tinha escolhido o Tim. Então, por que me pediu para escolher? A rainha quis que perguntasse. E se você tivesse escolhido diferente, eu teria cedido. Então, de repente, ele se deu conta de tudo e se curvou em reverência ao rei de Féria. E depois de tudo isso, Ferreiro pegou o caminho de volta para a sua casa. Seu filho ouviu o barulho dos passos de seu pai chegando e saiu correndo para encontrá-lo. Esperei por você desde ontem, meu pai. Nossa, você parece cansado. Deve ter andado muito, né? Muito, de fato, meu filho. Caminhei da madrugada até o entardecer. Eles entraram em casa juntos. Seu filho acendeu as velas e os dois se sentaram à frente da lareira e ficaram um tempo sentados, quietos. Também, uma imensa canseira e um enorme sentimento de perda emanava do Ferreiro. E o filho percebeu que a estrela não estava mais na testa de seu pai. Fiquei imaginando o que poderia ter acontecido com a estrela. Realmente, deve ser muito difícil. sinto muito por você, meu pai. Mas, há algo de muito bom nisso para essa casa. Sabe, mestre Ferreiro, há muito ainda que você pode me ensinar. E eu não estou falando do trabalho com o ferro. Ferreiro sorriu e pensou que, de fato, ele não sairia mais para longas jornadas e teria muito mais tempo para se dedicar para sua família. eles searam juntos e muito tempo depois de já terem terminado de comer, continuaram sentados à mesa conversando. Ferreiro contava para o seu filho todas as suas últimas aventuras em férias e falava também outras coisas que vinham à cabeça. Mas, sobre a escolha do próximo portador da estrela, ele não falou nada. Por fim, o filho olhou para ele e disse, pai, você lembra do dia em que você voltou com a flor? Você parecia um gigante pela sombra. A sombra era a verdade, assim como era a própria rainha com quem você dançou. E, mesmo assim, você abriu mão da estrela. Espero que ela vá para alguém que também seja digno dela. A criança deveria ficar agradecida. a criança não vai saber. É assim com esses presentes. Mas, eu a entreguei. E agora, volto para o martelo e a pinça. Gente, já aconteceu na vida de vocês alguma coisa assim muito inexplicável? E vocês não conseguem tirar da cabeça? Vocês ficam um tempão pensando, 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 pensando. E como é que aquilo aconteceu? Pois o velho carvalheiro vivia assim desde a festividade, anos atrás. Ele não conseguia tirar da cabeça por nada o desaparecimento daquela estrela. Ele já tinha se aposentado da função de mestre Cuca há muito tempo. E agora estava com 90 anos. Bem gordo. Ele tinha virado uma pessoa preguiçosa, sedentária e que só comia. Carvalheiro ficava o dia inteiro comendo. Ele ficou obcecado por açúcar. Quando não estava comendo, ele ficava lá sentado numa cadeira em frente ao seu chalé. E olha, ele adorava falar. Visto que ainda tinha muita opinião para dar sobre as coisas. Sobre qualquer coisa, inclusive. Mas, ultimamente, ele só falava do grande bolo que ele tinha feito. Ele que fez sim, aham. Porque todas as noites ele sonhava com isso. Às vezes, Pupilo passava ali na casa dele para trocar uma palavrinha ou outra. E foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde. Carvalheiro estava cochilando em sua cadeira em frente à sua casa quando ele acordou de repente e viu que Pupilo estava ali parado na frente dele. Olá, Pupilo. Puxa, estou feliz de ver você aqui. Acredita que o bolo me veio à cabeça de novo? Eu estava pensando agora em pouco, na verdade. Foi o melhor bolo que eu já fiz. Mas acho que você não deve se lembrar. Não esqueci, não. Eu me lembro muito bem dele. Mas o que te incomoda? Foi um bolo tão elogiado. Todo mundo adorou. É claro que todos gostaram. eu que fiz. Mas o que me incomoda é o sumiço da estrela. Eu não consigo tirar isso da cabeça. É claro que ela não ia derreter. Eu falei isso para as crianças na época, para as crianças não ficarem preocupadas. Mas eu fiquei imaginando se alguma delas não engoliu. Mas será que é possível? Engolir aquela estrela pequenininha? Era pequenininha, né? Mas com a ponta toda afiada, como é que você engola o negócio daquele sem perceber, sem sentir nada? nadinha. Mas você sabe do que aquela estrela era feita? Relaxa. Não esquenta a cabeça. Alguém a engoliu, isso eu te garanto. Então quem? Veja, eu tenho uma memória boa. Eu lembro de cada criança que estava em volta daquela mesa. É, porque esse dia me prende por algum motivo. Eu sei todas as crianças que estavam lá. Deixa eu pensar. Já sei, foi a Mariazinha, filha do moleiro. Não, não foi a Mariazinha. Ela inclusive achou dois badulakes no bolo dela. Não? Então, então foi o Quinho, o filho do tonoeiro. Também não. Era cuidadoso esse menino, viu? Triturou todo o bolo antes de comer. Hum, já sei, já sei. Foi a Lili, a filha do vendedor de tecido. Ah, também não foi ela não. porque ela comeu só o glacê do bolo e o resto ela deu para outra criança. Eu desisto. Quem foi, então? Foi o filho do ferreiro e acho que foi muito bom para ele. O filho do... Eu devia ter percebido. Eu devia ter percebido que você estava zombando da minha cara. Filho do ferreiro, que insonsso. Então, se você não acredita que foi o filho do ferreiro, aí eu já não posso te ajudar. Mas você ficaria mais tranquilo se eu te dissesse que a estrela está de volta na caixa? O pílo, tirou-o de dentro do seu casaco a caixa preta e abriu diante de carvalheiro. O velho carvalheiro começou a tossir, espirrar, ficou resistente, não queria olhar para a caixa, mas por fim cedeu. É, parecia ser mesmo aquela estrela. E Alf garantiu que aquela era a própria estrela que ele mesmo tinha colocado ela ali há uns dias atrás e que naquele ano ela voltaria para o grande bolo. E quando ouviu isso, carvalheiro começou a rir e ele ria, 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 e ele ria e se chacoalhava todo. Ha, 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 entendi. Agora eu entendi tudinho. 24 badulakes para 24 crianças. A estrela era um extra. E é claro que você tirou a estrela da massa do bolo antes de assar para usar em outra ocasião. Ai, você sempre foi muito espertinho, muito ligeiro. Ha, 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 ha. Agora está tudo esclarecido. Eu vou, ai, ha, 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 ha. Agora eu vou tirar um cochilo em paz. Carvalheiro, seu conhecimento é tão grande que eu me aventurei apenas duas vezes a lhe dizer algo. Eu lhe contei que a estrela vinha de férias e lhe contei que ela foi para o ferreiro. Você riu de mim. E agora, na despedida, eu vou lhe dizer mais uma coisa. Não ria novamente. Você é uma fraude velha, inútil, indolente, ardiloso. Eu fiz a maior parte do seu trabalho. Sem agradecimento, você aprendeu tudo o que pôde comigo. Exceto, exceto o respeito por féria e um pouquinho de cortesia. Você nem tem um mínimo para me desejar um bom dia. Ah, vai com a tua terra das fadas para outro lugar e bom dia. Será isso que eu estava esperando? Agora vai embora, vai. Vem, vem, vem. E ah, se você tiver algum amigo feérico escondido aí, traz ele para mim. Porque se ele balançar a varinha dele e me fizer magrinho de novo, aí sim eu vou voltar a pensar nisso. Agora, me diz uma coisa. Você concederia alguns minutos para o rei de Féria? Para o espanto de Carvalheiro, Pupilo ficou muito mais alto ao falar. E notou também que ele tinha uma joia na testa, uma estrela radiante e essa estrela ficava em seu rosto jovem, porém muito severo. Carvalheiro ficou morrendo de medo. Tremia, se encolheu, tentou gritar por ajuda, mas percebeu até que a sua voz não saía. Não tenha medo, Carvalheiro. Fique tranquilo. Você não espera que o rei de Féria vá passar por aqui sem lhe deixar nada? Pois bem, eu concedo o seu desejo. Agora, passar bem. Pode dormir. E quase que imediatamente, Carvalheiro fechou os olhos e começou a roncar. E Alf foi embora. Nossa, que sonho horrível! Deve ter sido aquele porco. Foi o porco que eu comi no jantar. Certeza foi o porco. E depois daquele dia, ele ficou com tanto medo de ter sonhos ruins que nem ousava mais comer. Suas refeições agora eram simples e rápidas. E é claro que rapidinho ele ficou bem magrinho. E ele ficou tão magro que as crianças da vila o chamavam de velho pele e osso. E ele viveu muitos anos. muito mais tempo do que se tivesse feito de outro jeito. Mas até o seu último ano de vida, você podia encontrar Carvalheiro contando a sua história pra quem quisesse ouvir. Ah, foi só um sonho bobo você parar pra pensar. Rei da Terra das Fadas, ora, ora. Mas ele nem tinha nenhuma varinha. E se você parar de comer, você vai ficar magro. Não tem nenhuma magia nisso. isso é, ó, racional. E finalmente chegou a festividade dos 24. Então, Alf, o mestre Cuca, preparou um incrível grande bolo pra ocasião. E assim como no outro bolo, haveriam badulakes e moedinhas, um pra cada criança. Ou dois pra cada criança e nenhum pra outra. Bom, aquele lance da sorte lá. e também tinha aquele... uma surpresinha especial. E o ferreiro tava lá pra cantar as canções com as crianças e a sua esposa foi junto pra ajudar. O ferreiro ficava observando as crianças cantando e dançando e pensava que essas crianças pareciam muito mais bonitas e vivas do que as da sua época. Qualquer uma delas parecia muito adequada pra encontrar a estrela. E seus olhos sempre iam para Tim. Ai, um rapazinho lindo, bem rechunchudo, desajeitado na dança, mas com uma voz tão doce e linda quando cantava. Tim se sentou bem silencioso à mesa e enquanto afiavam a faca ele disse para o Cuca. Querido senhor Cuca, corte para mim apenas um pequeno pedaço, por favor. É que eu já comi muito e me sinto bem cheio. Tudo bem, pode deixar. Eu vou cortar um pedaço bem especial para você. Ferreiro assistiu o Tim comer o bolo bem devagarinho, apreciando o sabor. E viu também que ele ficou bem decepcionado quando não encontrou nenhuma moedinha no pedaço dele. Mas logo uma luz começou a brilhar em seus olhos e ele riu e ficou feliz e começou a cantar uma música bem baixinho para ele mesmo. e de repente ele começou a dançar completamente sozinho e dançava de um jeito encantador que ninguém nunca tinha visto antes. E todas as outras crianças se animaram junto com ele e dançaram e cantaram e bateram palmas. Está tudo bem então, pensou Ferreiro. Você é meu herdeiro e fico imaginando para quais lugares incríveis essa estrela vai te levar e pobre carvalheiro nunca vai saber que coisa incrível que aconteceu com a sua família e de fato ele nunca soube. E antes que a festividade acabasse Alfie se despediu de todas as crianças e de todos que estavam ali presentes. Aquele era um adeus porque ele iria embora. dizia que iria voltar para sua casa e agora o seu aprendiz arpista seria o mestre Koo cada vez porque ele tinha se tornado um grande cozinheiro e fazia coisas deliciosas. E as crianças se despediram animadas e agradeceram muito pelo incrível bolo que ele tinha feito. Só Tim que pegou sua mão e disse bem baixinho eu sinto muito. Na vila várias famílias sentiram falta de Alfie por algum tempo. Alguns de seus amigos especialmente Ferreiro e Arpista lamentaram a sua partida e mantiveram o salão dourado e pintado em memória dele. A maioria das pessoas porém estava contente. Elas o tiveram por bastante tempo e não se importavam em passar por uma mudança. Mas o velho carvalheiro fincou sua bengala no chão e disse rotundamente ele se foi por fim. Tô contente por isso. Nunca gostei dele. Ele era artificioso. Sabe? Muito ligeiro. Pode-se dizer. Muito ligeiro. Tchau. 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 Tchau.